A CIDADE NO BRASIL 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 Crudo não faz nada? Tem um gancho mesmo. Vamos cuidar. Vai lá. É nóis. É nóis. Galera, pra quem está te dizendo aí. Shortes brancos. Esquiva pauvão. Shortes pretos. Lupa pauvão. Aquela espada entre irmãos. Não faz tanto espada nenhuma. Mas... Nos juízes nós temos aí. Olha aí a Maruxa e o Falcão É muita, é muita galera dentro de mim Você tá doido Eu sei rapaziada Falaram que o novo Falcão, o de preto, não ia passar para o sexto round Estamos para o quarto round E eu não sei não, mas essa luta aí Essa luta é a única que você não vai parar pra aqui Bom, é boa A primeira boa É boa É boa Os atletas estão bem? Quer continuar a pergunta? Dez segundos! Só tem gente igual, todos os irmãos são parecidos. Esquiva e Luciana. Esse aqui é o Tony, um dos córnicos. Uma família inteira faz um spaque. Luta, corne, tudo falcão. Falcão lutando, falcão lutando, falcão juiz, falcão filmando e falcão no corne. Tá? Falcão pra todo mundo. Falcão pra todo mundo. Tchau. E ciência é óbvio. E aíreco... ... O que é a mão? 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 O que é a mão?